a gente vou fazer o almoço cedo logo porque já é oito pouca da novela mas eu fazer almoço porque o evento vai trabalhar trabalhando chegar 11 anos é trabalhar depois de medita eu fui almoço cedo porque tá depois a comida correndo deu fazer a comida simples e já coloquei o frango lá no anac fray para passar lá agora fazer o arroz e o macarrãozinho feijão para escolher um sal comida simples para nós puder almoçar no dia a dia tá eu vou mostrar pra vocês que o fogão tá bem sujo não limpou o fogão mas eu vou ter que limpar ele agora tá muito sujo esse fogão tá vendo vou dar uma limpada nele ele tá muito sujo então vou limpar gente voltei gente passou um pouquinho tempinho tava lá no portão você que a mulher que me chamou lá e eu tô super atrasada tá deixa eu limpar esse fogão aqui para tirar essa bagunça aqui para poder fazer o almoço e aí tá e aí e aí e aí O que é isso? a gente vai tomar um pouquinho de café tá não tomei café ainda eu levantei então não fiz mais é mexer com as coisas e olha que eu levantei cedo levantei era oito e pouco oito oito e meia que levantei aí eu não tomei café a gente hoje tô de folga não fui trabalhar hoje é terça-feira então hoje eu tenho que fazer nada então quando a gente tá gente trabalha fora que tá de folga em casa a gente trabalha mais que se tivesse no serviço tá porque é muita coisa a gente vai falar muito agora porque tá passando musa na vizinha então tá eu fiz os pãozinhos de caseiro deixa eu mostrar pra vocês olha que pão que eu fiz estão vendo fiz um pãozinho pra nós poder tomar café fiz ontem tarde da noite fiquei demorou para crescer o pão por causa do tempo né tá o tempo frio então demorou deixa eu mostrar pra vocês como que tá agora tá clarinho aí ó tá vendo como ficou e aí esse aqui ó tem presunto coloquei presunto nele porque coloquei presunto nele ó ó ó ó ó foi muito bom tá pronto gente é pronto já tomei meu café agora vou colocar as vasilhas lá para fora aqui ó 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 tá pra fora vou tá ver tanto vazia de jogar aqui ó ó colocar ela pra fora Jogar um pouquinho da texinha de aqui em cima Jogar um pouquinho da texinha, eu tenho um pouquinho da texinha Gente, eu tô com um pouquinho de feijão Vou ter que colocar feijão pra cozinhar ainda Porque eu tô com bem pouquinho de feijão Deixa eu mostrar pra vocês Um pouquinho de feijão que eu tenho pra temperar também Não tão feijão, meu feijão Então sempre que cozinha feijão pra mim É Luiz, né? Ele que sente feijão Cozinha pra mim Então agora eu não tô em casa Lá no hospital com a mãe dele Vou aproveitar hoje e cozinhar Dois pacotes que eu congelo Pra não dar tempo de eu cozinhar Gente, vou usar esse macarrão aqui Comprei esse macarrão muito feijão Só que vou fazer ele Já gosto de tivesse molho de tomate Vou poder fazer ele com molho de tomate É uma delícia, tá? Mas como eu não tenho molho de tomate Acho que eu mandar ele comprar pra mim Ele é bom com bastante molho Vou colocar sal aqui pra pegar o sal Ele é bem salzinho Gente, já coloquei o frango Já tá pronto Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Eu vou deixar ele assim Bem sequinho, tá vendo? A pele fica bem torradinha Eu vou deixar ele assim O Luiz já gosta dele Muito assim não O Luiz gosta dele mais molhadinho Eu gosto dele bem sequinho assim Pra ele ficar aquela pele bem crocante Muito bom Gente, agora Eu já tô acabando de fazer almoço Ele foi lá comprar molho de tomate pra mim Então, enquanto isso Que ele foi lá comprar molho de tomate Eu vou lavar aquelas vasilhas Que tem muita vasilha pra poder lavar Então, aproveitar e vou lavar logo, né? Eu vou deixar juntar Já tá cheio, ó Fora que eu guardei hoje Eu guardei um monte de vasilha hoje Que a gente viu de ontem Eu guardei Aí ficou aquelas lá Em casa suja muita vasilha, gente Principalmente na hora que você tá Fazendo almoço Suja demais vasilha Muito mesmo Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou Eu vou lá lavar, né? Eu vou colocar vocês aqui no tripé E vou lá lavar elas Pra eu poder adiantar Enquanto a panela e o macarrão Tá no fogo ali, ó O feijão já ferveu já também aqui, ó Até de ligar o fogo Agora eu vou lá lavar aquelas vasilhas Gente, o macarrão Tá prontinho Agora eu vou lavar ela E colocar pra escorrer lá Enquanto eu faço o molho Já coloquei a panela no fogo aqui acesa Agora eu vou colocar o óleo Vou colocar um tabletinho desse aqui, ó De caldo de quinoa Vou colocar um tabletinho desse aqui Deixar ali Vou colocar um pouquinho também, gente Desse Mas vou matar aqui, ó Aproveita que eu vou usar Essa clara de ovo aqui Pra poder colocar o negócio Vou colocar um Uma cebola, tá bem Cebola é muito boa Pra colocar Pronto Olha, gente, como é que tá bonito Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Agora eu vou colocar um bolinho de tomate Vou só deixar ela Pra preparar aqui, ó Agora eu vou deixar só ferver Pra pegar o temperinho Isso aqui, ó Ai Tá quente Isso aqui é clara de ovo Vou colocar aqui dentro Pra aproveitar Prontinho Deixa assim no molinho, gente É o molho, pede Fica bem molhadinho Fica bem assim mesmo Bastante Fica bem molhadinho Deixar ela bem molhadinha Esqueci, gente Vou colocar alho Acho que não coloquei alho Nem lembrei Esqueci Pronto, gente Meu almoço aqui tá pronto Já acabei Graças a Deus O almoço aqui pronto Fiz um arrozinho Igual vocês viram fazendo Não, deixa eu pegar arroz Arroz Tá pronto Aqui o macarrão Ficou uma delícia Eu ia colocar Cebolinha verde Só que não tem cebolinha verde Tempero verde Tem só salsinha Só que coentro Só que coentro Macarrão não gosta Só que dá um gosto muito forte Aqui, ó Feijão E aqui é alenado Na panela de sujo Tem que levar lá pra fora Pra lavar E o frango que tá lá fora, gente O frango tá lá fora Eu coloquei o frango lá fora O frango tá lá fora Eu tenho que trazer pra dentro também Então, gente Meu almoço tá pronto Eu vou... Ah, vou fazer agora Uma gelatina Pra nós podermos comer mais tarde Espero que eu vou mostrar pra vocês Aqui, gente Vou colocar água pra esquentar Não vou usar isso tudo, tá? Coloquei só meio pra esquentar Mas não vou usar isso tudo, não Essa gelatina, gente Tem um tempinho que ela tá em casa É... Eu esqueci de fazer Quem gosta muito aqui em casa É o Tim Então, exatamente no armário Eu vou vir Ela lembrei Aí eu vou fazer Aqui, ó Eu comprei esses dois Que me poder fazer bolo De bolo de gelatina, entendeu? Então, eu vou fazer assim Eu vou usar 250 ml de água fervente Eu já abri aqui o pacotinho aqui, ó Já abri Vou colocar um Vou colocar por vez, né? Vou colocar aqui, ó Vou fazendo por vez Se eu for tudo uma vez Eu faço bagulho, tá? 250 ml Deixa eu baixar aqui um pouquinho Pra vocês verem melhor Vou colocar 250 ml de água fervente Porque a água já tá fervendo lá, ó Deixa eu ver aqui 250 ml aqui, ó Acá em cima Aqui, gente Vou colocar aqui, ó 250 ml 250 ml certinho, né? Aqui, ó 250 ml de água quente Vou misturar bem Ixi, vai dar bem pouquinho, hein? Misturar bem Vai dar bem pouco mesmo Agora eu coloco mais 250 ml de água gelada Mais 250 ml de água gelada Ó, tá vendo? Tem que dividir certinho 250 ml de água quente 250 ml de água gelada Aí mistura bem Facinho, né? Agora aqui eu vou colocar aqui nos copinhos Vou colocar... Separei esses copos aqui, gente Porque... Vai ficar melhor a divisória Não achou não, Tim? Não lavou, não Olha, tá vendo? Eu falei três Agora eu vou fazer de novo Agora, gente Vou colocar aqui, ó Vou colocar... Aqui em casa É o meu Um do tio Um do Erle Um do Eve Empacado, né? Que eu fiz E foi a conta certinha, tá? Achei melhor fazer assim Separadinho Acho que é melhor Agora eu vou colocar ela pra gelar Vou deixar gelando a geladeira Quando tinha prontinho Vou voltar pra mostrar pra vocês Tá bom? Como é que ficou? Deixa eu mostrar pra vocês Vou pegar a coelha aqui no entorno Ó Prontinho, gente Agora eu vou gravar outro vídeo Com o almoço tá pronto, né? Agora eu vou gravar outro vídeo, né? Show Eu peguei o frango Eu não peguei o frango Deixa eu pegar... Vou colocar aqui Vou tirar esse óleo daqui E vou colocar o frango aqui Vou lá colocar o frango aqui E vou ficar mostrar pra vocês Pronto, gente Aqui, ó Tá o frango, ó Coloquei nessa panelinha aqui Deixa eu pegar a tampa Pronto, tá tudo prontinho Nós não vamos Isso agora que tá cedo Ninguém quer comer agora Que acabou de tomar café, né? Gente, voltei Já tem um bom tempinho, ó A minha gelatina já até... Tá durinha aqui, ó Mas ficou bonita? Então, gente Então, gente Já ficou bem consistente, ó Olha, gente Ficou bem consistente Eu não sei ter que consumir Faz gelatina, não Tá vendo? Ficou bonita? Tá? Ficou bom Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar o like Partilhar o vídeo Que é o meu canal Se vocês não estão inscritos Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau